Olá jovens, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a proclamação da república. Nós vamos ver o que foi a proclamação da república, como ela se deu e afinal de contas é um assunto importantíssimo. Até hoje nós vivemos numa república presidencialista. O Brasil é uma república presidencialista. Nós escolhemos nosso governante, que é um presidente, por meio do voto. E isso se deu em um momento da história. E hoje nós vamos ver como é que foi o processo que levou a proclamação da república. Vamos lá então? Vamos lá. Motivos da queda do império. Primeiramente, nós temos que entender que o Brasil, antes de ser uma república, ele era um império, ele era governado por um imperador. Na época que o Brasil ocorre a proclamação da república, quem governava era o imperador Dom Pedro II. Inclusive, está passando uma novela na televisão retratando esse período, o período do governo do Dom Pedro II. Então, este governo do Pedro II vai entrar em crise. E essa crise é que vai levar à proclamação da república. Ok? Três motivos principais vão levar a essa proclamação. Primeiramente, nós temos a chamada questão religiosa. Era um conflito que vai ocorrer entre a igreja católica e o imperador Dom Pedro II. Está certo? Durante o período do império, você tinha o padroado régio. Então, a igreja, ela seguia, ela obedecia ao imperador. Ok? E o imperador, ele tinha poderes influências sobre a igreja, às vezes, interferindo em decisões até mesmo do papa. Então, essa interferência do Dom Pedro II dentro da igreja católica vai fazer com que ele entre em conflito com o papa em Roma e com a igreja católica. Isso é chamado de questão religiosa. Também havia a chamada questão escravocrata. Havia um movimento abolicionista. O Brasil, durante o império, durante o império do século XIX, chamado Segundo Reinado, o governo do Pedro II, continuava a ser um país escravocrata. A principal mão de obra eram os escravos. E havia um movimento para abolir a escravidão, para libertar os escravos. Isso vai gerar a questão escravocrata. Quando a princesa Isabel, ela vai abolir a escravidão, em 1888, isso vai fazer com que aquelas pessoas que tinham escravos passassem a criticar e a ser contra o imperador Dom Pedro II. Então, isso é a chamada questão escravocrata. Fora isso, nós tínhamos a questão militar. Durante o governo do Dom Pedro II, ocorreu a Guerra do Paraguai e o exército brasileiro saiu muito fortalecido. E o exército brasileiro acreditava que deveria receber um soldo maior. O soldo era o dinheiro que recebia os militares. E que também deveria ser mais respeitado as suas opiniões políticas. Tem mais liberdade de falar em jornais. Como o imperador não dava esta liberdade toda, eles passaram, então, a criticar o império. Também havia um movimento republicano que vai criar todo um imaginário sobre o ideal de que o Brasil deveria ser uma república. Então, o processo de proclamação da república, ele vai se dar ali em 1889, com o marechal Deodoro da Fonseca, ele proclamando a república no Brasil e expulsando a família imperial do Brasil. Com a proclamação da república, uma das coisas que vai ocorrer, uma das primeiras coisas que vai ocorrer é uma crise econômica, a chamada crise do ensilhamento. Por causa de especulação financeira, os primeiros presidentes vão passar por uma crise econômica chamada crise do ensilhamento. E que primeiros presidentes foram esses? No caso, o próprio marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a república, vai ser o primeiro presidente do Brasil, e o Floriano Peixoto, tá certo? Então, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto vão ser os primeiros presidentes da república brasileira e vai ficar conhecida como República da Espada. E então, quais motivos levaram a proclamação da república em 1889? Essa é uma questão que eu quero que vocês respondam aí no caderno de vocês, tá bem? Respondam essa questão. Quais motivos levaram a proclamação da república em 1889? Nós vimos aqui alguns, né? A questão militar, a questão escravocrata, a questão religiosa. Respondam aí no caderno de vocês, tá bem? Espero que tenham aproveitado a aula. Fiquem com Deus e um abraço.